Bom dia, molecadinha aí do outro lado da sua telinha. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Até pra ver que eu nunca mais assisto minha vida. Oi, gente, aqui é a Vi. Sendo muito ainda mais um vídeo bom, galera. Essa vez eu vim trazer pra vocês um vídeo muito legal. Vocês podem perceber que a minha voz não tá, tipo, gritando. Porque eu acho que eu gritei tanto nos meus últimos vídeos que as pessoas começaram a falar nos comentários. Vivi, para de gritar. Aí eu não parei de gritar. E minha voz decidiu travar. Sim, galera, minha voz tá muito zoada. Eu não consigo falar por muito tempo que ela trava. Eu não consigo... Eu dou essas tossidas do nada, assim. É horrível, é horrível. Sei lá, não sei se eu tô doente, se minha garganta tá ferrada. Mas tá horrível e eu não tô conseguindo cantar. Mas não é o assunto do vídeo, galera. O assunto do vídeo é o seguinte. Vocês sabem que ontem eu dei uma entrevista na Rádio Six. Sim. E aí depois eles me mandaram o áudio da entrevista. Eu achei que ficou muito legal. Então eu decidi colocar aqui pra vocês, tranquilo. Então pra você que perdeu a entrevista, você pode acompanhar agora. Mas é isso aí, galera. Deixa o like, se abrindo, se inscreve no canal se você for novo. Um beijão pra vocês e... Valeu! O melhor programa de entrevistas do seu rádio. Talk Six. Muito bem, então. Rádio Six, a rádio mais alegre da internet. Agora há três horas e quatro minutos. Estamos no ar com mais uma edição do Talk Six. Talk Six, o seu artista preferido. Aqui na Rádio Six. Hoje com uma presença mais que ilustre aqui nos nossos estúdios. Ela que tem 180.699 inscritos no YouTube. Agora deve estar com mais, porque esses dados foram de ontem. Então hoje ela deve estar com mais inscritos. Está com quase 200 mil, quase 200 mil inscritos no YouTube. Quem será que é? Quem? Será que vocês já sabem quem é? É a Bibi. Alô, Bibi. Oi! Bibi já chega naquela animação. O que é isso, hein, Bibi? Foi difícil achar os nossos estúdios? Pegou um trânsito aí. Nossa senhora, difícil, difícil. Trânsito tá difícil, hein? Trânsito tá difícil. Bibi, o São Paulo tá um terror. Tá um terror. Rapaziada ali tava gritando, aê, aê, a Bibi chegou. Eu não conseguia andar no carro assim. Muita gente batendo na porta, sabe? Complicado. É complicado. Não, mas relaxa que os nossos seguranças estão à parte aqui do que tá acontecendo, da situação. É quase um Justin Bieber no Brasil. Falando em 200 mil inscritos no YouTube. E essa vida de YouTuber, como que é, Bibi? Como que você começou? Conta pra gente. Ah, eu comecei quando eu percebi que eu era apaixonada por falar, 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 conversar com a galera. E aí eu liguei as duas coisas, né? Falar e jogar. Aí virou, virou canal. E aí eu não parei até hoje. Virou o canal e você... Não, eu tô falando sozinho aqui, eu sou bem louco, viu? O locutor, ele é meio, ele é meio, ele é meio louco. Mas relaxa. Relaxa. Você que faz vídeos para o YouTube, mas você faz vídeo do quê? Eu vi que você faz gameplay, faz vlog, faz day vlog. Eu não sei nem a diferença disso daí. Eu tô falando porque... É, covers, porque eu procurei. Ó, ela faz covers, a gente tá numa rádio. Você sabe o que você... Você sabe, Bibi. Sim, sim. Na verdade, eu faço de tudo. Eu jogo, jogo, comento. Aí eu falo sobre um assunto. Por exemplo, na verdade, eu decidi dividir os dois temas, né? Eu fiz um canal só pra vlog agora. Eu posto os vlogs lá. Vlogs conversando sobre um assunto do cotidiano. Qualquer coisa, sabe? Coisa de adolescente. Essas coisas. Aí eu decidi fazer um canal secundário de vlogs. E aí, no canal de gameplay, eu posto o gameplay. E vlog eu faço só quando é algum aviso. Ou eu faço o gameplay mostrando o meu rosto também. É bem legal. Certo. E gameplay, eu vi que você também fez um vídeo com resende. Ih, viu? Com vários gameplays. Tão bombando aí, né? Sim, sim. Eu curto bastante resende. Então, foi uma meta que eu quis desde o começo. Era gravar com ele. Sério? Eu bem... Aham. Quem que você se inspira em vlogs? Quer dizer, vlogs, não. Gameplays. É, não sei. Eu não entendo muito bem esse assunto de YouTube. Então, a rapaziada vai me ajudando aí pelo chat, viu? Sim, sim. Eu comecei o YouTube vendo o canal dele. Tipo, eu comecei. Os primeiros vídeos que eu vi foi dele. E aí, eu gostei pra caramba da animação dele. Sabe? Tudo dele, assim. Eu curto pra caramba. A organização, o carinho que ele tem pelos fãs. O jeito que ele fala. Tudo me fez inspirar pra criar o canal também. Sei. Qual que foi o primeiro vídeo que você viu no YouTube? Eu vi que você falou que foi o resende. Mas foi o resende mesmo? Ou foi algum outro vídeo de brincadeira, assim? Sei lá. Não, não. O primeiro vídeo que eu vi no YouTube foi de um YouTuber chamado Venom. Venom Extreme. Era o que bombava na época e tudo mais. Era tipo um resende de hoje em dia. E aí, eu... Ele ainda tá nativa? Ele deu uma parada, mas aí ele voltou agora, mas... Aí deu uma caída e tudo mais. Só que tá voltando com tudo. Tá voltando com tudo. Ô, Pedro. E pra quem quer participar aí pelo Twitter, pela tag ou através mesmo pelo nosso site, que é www.radiosix.com.br. Como funciona? Ó, o nosso Twitter é twitter.com.br. Barra Rádiosix.br. Nosso Facebook é facebook.com.br. Barra Rádiosix.br. E o Instagram é arroba Rádiosix.br. E pra mandar as perguntas, é... Hashtag Bibi na Six. Eu vou tá lendo todas as perguntas no segundo bloco. A gente vai tá perguntando pra Bibi. No segundo bloco a gente vai tá perguntando pra Bibi. Isso mesmo. A Bibi hoje, ela prometeu antes aqui de a gente entrar na rádio, a gente tava combinando, né? Que ia fazer no programa e tal. E ela prometeu que hoje ela vai responder todas as perguntas. Não é não, Bibi? Exato. A galera sempre é uma luta pra eu responder perguntas em live stream, em vídeo. Então hoje eu vou responder até de todo mundo. Caramba, de todo mundo. Todo mundo. Ó, e hoje eu também vi no seu canal que você vai fazer uma live stream. Sim, exatamente. Como funciona essa live stream? Live stream a galera entra lá no canal. E basicamente a gente vai tá conversando ao vivo, que nem na rádio. Só que eles podem me ver e tudo mais. E hoje a live stream é uma live stream que eu nunca fiz. É, vai ser uma live stream musical. Eu vou fazer com a presença da minha prima, a Bruna Tato. Que ela participou do The Voice ano passado. Foi bem legal. Lançou um clipe de música esses dias. Bem fera. E aí a gente vai cantar, fazer brincadeiras com música. Vai ser bem legal. Eu tenho que chamar ela aqui pra rádio também pra gente divulgar o trabalho. Sim. Legal. E você também vai cantar com a Bruna? Sim, vou cantar com ela. Que? E pra rapaziada que quer acessar o seu canal, como que faz pra ver essa live stream? É só acessar www.youtube.com.br Na verdade todas as minhas redes sociais é Bibitato. Instagram, Twitter, Facebook, tudo. Ô Bibi, há quanto tempo você tá no YouTube? Eu comecei no YouTube no finalzinho de 2013. Só que aí no finalzinho de 2014, quando eu tava muito empolgada pra completar um ano, que eu tava com mais ou menos 2 mil inscritos, ocorreu uns problemas e tudo mais. Aí o YouTube deletou o canal Direitos Autorais, que na verdade não foi correto, mas tudo bem. E aí eu comecei... Não foi assim, um amigo meu, amigo né, fez uma vinheta e aí eu comecei a usar nos vídeos e tudo mais. Aí eu usei em 3 vídeos e aí depois de uma semana o YouTube deu o aviso de Direitos Autorais. E quando você completa 3 avisos, o canal é deletado. E quando veio os 3 de uma vez, não tinha muito o que fazer, sabe? Aí foi deletado. Você tomou strike por causa de uma vinheta? É, por causa de uma vinheta. Caramba. Sim, sim. Na verdade foi a pessoa que fez a vinheta que foi lá e deu com os Direitos Autorais. Nossa. Sim, foi tipo um golpe assim. Esse é o famoso amigo da onça. É, falciane. As falcianes de plantão. Ó, pra você que tá pelo site da Rádio 6, que é www.radiosix.com.br Não sabe como vir aqui pro nosso bate-papo, porque a gente tá com o bate-papo aqui também. A Bibi está no chat. Você, ó, faz assim. Tá no site da Rádio 6. Tem um negocinho meio roxo ali, no canto, mais ou menos pro lado direito ali. Bate-papo, você clica, vem pra cá. O seu personagem deve ser o primeiro. Já li com os logos, né? Ponto dos logos, né? Aí não dá pra mandar um abraço, né, Bibi? Sim. Ô, Bibi, e nesse início da sua carreira no YouTube, aí você criou outro canal em 2013, né? Certo? Sim, no finalzinho... Não, eu comecei no 2013, o primeiro canal. E aí ele foi deletado no final de 2014. Aí no mesmo dia que foi deletado, eu já criei outro, assim. Aí eu continuei. E aí aconteceu tudo de bombar no começo de 2015, com toda a história da música do Resende e tudo mais. E eu consegui, em menos tempo que no canal antigo, alcançar, nossa, muito mais que eu tinha antes. No ano antigo eu alcancei 2 mil em um ano. E daqui eu alcancei quase 200 mil agora fazendo nove meses. Caramba, mas é muito difícil até o cara que tá começando ter 2 mil inscritos. É muito difícil, né? Sim, sim. A galera, meus amigos, sempre que estavam faz um tempão no YouTube falavam Caraca, você tá crescendo muito rápido e tal. Mesmo pra gente que é pequenininha, a gente fala Caraca, o nosso canal tá muito legal, né? Aí a gente vê hoje em dia, assim, com o canal grande, não era nada. Só que a gente ficava muito feliz. Então, é sensacional. Como que é? Você já saiu na rua, alguém já te reconheceu? Sim, sim, sim. Me reconheceram poucas vezes, mas foi legal quando eu fui em uma espécie de lugar onde você pode jogar vários joguinhos, sabe? E naquelas máquinas. Sim, tipo o fliperama. Tipo o Pac-Man. É, isso mesmo, isso mesmo. E aí eu encontrei, como é lugar de que normalmente vai pessoas menores, né? Aí eu encontrei um inscrito lá. Encontrou. E aí, como foi o seu primeiro, tipo assim, reconhecimento de um inscrito? Sim, sim, foi muito... Pegou de surpresa, assim. E aí eu descobri que a pessoa conhecia a minha família. Era um... Nossa, eu tô muito engraçada. Mundo pequeno. Mundo pequeno demais. E pra quem tá começando, o que que você fala? O que que você dá de conselho pra alguém que tá começando no YouTube pra não desistir? A primeira coisa é não ligar pra crítica nenhuma. Apesar de ser muito difícil, né? Você chegar o tempo todo e receber gente falando mal de você. Eu mesma ainda não consigo lidar totalmente com isso. Mas se você ligar pra todo mundo que for lá e falar mal, você não vai conseguir. Mas você tem que totalmente não ligar pras suas pessoas, fazer o que você acha que você gosta. E o mais importante de tudo é sempre tentar melhorar. Porque se você continuar na mesma coisa o tempo todo, não vai adiantar nada. E fazer o seu trabalho e não ligar pro dos outros também. Porque tem muita gente que cobiça o outro. Sim, é complicado, é complicado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que é meio polêmica. Que polêmica. Como que você começou a divulgar o seu canal? Nossa, é o seguinte. Antigamente, eu era aquelas pessoas que entravam em servidores de Minecraft, que é o jogo que eu jogava. E aí eu queria uma pessoa pra jogar comigo, né? Fazer time e tudo mais. Então a gente escrevia no chat do jogo, no nosso Skype. E aí a pessoa saia tipo 20 solicitações do nada. Como a pessoa via que é a menina, normalmente a galera quer jogar com menina. Por que será, né? É, por que será. Mas aí eu fui adicionando muita gente nesse Skype. Eu pegava mil pessoas que eu tinha nesse Skype. E tem um programinha que a gente pode mandar uma mensagem pra todo mundo de uma vez só. Eu divulgava muito desse jeito. Também eu divulgava em grupo do Facebook. Nossa, grupo do Facebook eu saia em todos os grupos de... Que tem uns grupos pra divulgação mesmo no Facebook. Ah, divulgue seu canal. Ou galera do Minecraft e tal. Aí eu saia metendo links em todo lugar possível e foi assim. Os primeiros mil inscritos foi desse jeito. Caramba. E aí foi crescendo a cada dia e hoje tá esse sucesso aí. É, foi. Não só brasileira, até internacional. Porque eu acho que deve ter gente de outro país que deve olhar o seu canal, né? Ver seu canal. Sim, sim. Pior que tem. Portugal é um lugar que tem bastante, né? Bastante pessoa em Portugal. Mas tem de outros países também. Fala inglês. É estranho, mas é bem legal. Ah, bacana. E aí, Pedro, tem alguma pergunta? Ó, já tem bastante pergunta aqui. Eu vou olhar aqui nas notificações e nas... É... Hashtag. Beleza, a gente vai deixar pro segundo bloco as perguntas. Então você pode continuar enviando a sua pergunta aí através da tag. Né não, Pedro? Qual que é a tag aí pelo Twitter? É hashtag BBNASIX. Eu quero pedir a ajuda da galera aí pra subir a tag. Vamos tentar entrar nos 20 tópicos aí, né? Pra ver se a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. A tag tá bastante movimentada. Vamos tentar, galera. Vamos chegar nos 20 tópicos, hein? Esse é o programa TalkSix. O melhor programa de entrevistas do seu rádio. TalkSix. Ô, Bibi, você disse que no início você divulgava pra grupos no Facebook e a sua família. Você divulgava pra sua família também? Porque tem muitos youtubers que começam e falam, ah, eu não vou divulgar porque eu tenho vergonha. É exatamente isso. Eu nunca, nunca falava pra minha família. Sério? E os amigos... Aham. As únicas pessoas que sabiam eram o meu irmão, que também tava. Meu canal foi... Meu irmão foi o primeiro a criar o canal, assim. Ele criou um canal. O seu irmão tem canal também? Sim, tem um canal. Qual que é o canal dele? Eu achei ele muito engraçado. Eu vi ele dançando funk. Sim. É youtube.com.br GagVlogs. GagVlogs. É G-A-G... G-A-G-U-I Vlogs. Ó, pra quem não sabe o canal aí do irmão. Mas ele só... Ele faz vlog, também faz gameplay, faz tudo? Ele andou esses tempos um pouco confuso. Porque, na verdade, o canal dele começou com vlog, foi pra gameplay, agora voltou pra vlog. Então, ele ainda tá pensando o que ele vai fazer. Mas, por enquanto, ele tá como vlog. Caramba, meu Deus. Que confusão. Uma confusão danada. Ai. Mas aí, depois, você começou a divulgar pra sua família? Ou eles mesmos descobriram? Não, então. O meu pai e minha mãe, eles sempre souberam que eu e o Gag, a gente fazia essas coisas malucas. A gente sempre fazia showzinho de mágica, cantava pra eles. Então, a gente sempre foi desse tipo. Então, quando a gente falou que a gente criou o canal, eles concordaram, tranquilo. Mas não levaram a sério, sabe? Porque, como é criança... Todo dia, a gente tá inventando coisa nova. Mas eu, principalmente, levei bastante a sério, né? E aí... Depois, meus pais foram falando pra tio, falou pra avó, falou... Nossa, minha família é gigantesca. E aí, pô, tava em grupo de WhatsApp. Nossa, virou... Virou uma bagunça. Mas aí, a galera acabou descobrindo. Aí, o que eu mais tenho vergonha é a galera da escola, né? Porque acabaram descobrindo o que eu tinha e aí eu passei muita vergonha. Por exemplo, até hoje, eu tô andando no intervalo e aí eu escuto criança cantando isolados. É muito legal. Tem bastante inscrito no colégio. Ah, meu, legal. Olha só, a gente vai pra um rápido break aqui. Vamos tocar a música do Just Bieber. A gente entrou com o One Direction, Drag Me Down aqui. Porque foram as músicas que a Bibi pediu. Ela escolheu aqui e falou... Ah, eu adoro. Então, a gente vai tocar. Beleza, Bibi? Tá acabado que a gente tá de volta aqui. Você pode participar com a tag no Twitter. A tag é BibiNasix. Então, você pode enviar aí a sua tag, a sua pergunta, o que você quiser. Vamos subir, vamos. Vamos. Ô, Bibi, pede pra galera aí pros seus fandoms, sei lá, pra ajudar a subir essa tag aí pra gente. Sim, sim. Oi? Vou, vou, vou colocar aí no Twitter. Não, pede na rádio também. Na rádio, sim, galera. Vamos tentar subir aí, a galera, principalmente dos punk clubes e tudo mais. Vamos tentar divulgar aí pra gente chegar nos TTs. Pra gente chegar nos TTs. Isso. E olha, pra você que tá ouvindo aí através do site da Rádio 6, a gente tem um bate-papo bem bacana. Você clica ali no canto esquerdo, mais ou menos no meio da sua tela, bate-papo e vem pra cá, coloca o seu nome tudo certinho. Ó, quando você entrar no bate-papo, clicou ali no bate-papo, vou junto com você. Eu, você, você e eu aqui, ó. Você vai ali em cima, clica no seu nome, seu nome vai ser o primeiro. Deve tá escrito sei lá o quê. Aí você clica em name, coloca o seu nomezinho tudo certinho, dá um ok e vem pra cá que daqui a pouco a Bibi vai tá mandando o seu beijo. E continue enviando a tag aí através do Twitter que é hashtag Bibi na 6. A gente vai pra um rápido break aqui de 3 minutos tocando a música do Justin Bieber. Essa que a Bibi adora, sai daí não! Saia daí, o programa Talk 6 volta já. 6, 3 e 20. Você que tá ouvindo Talk 6, o seu programa de entrevistas. Agora a gente voltou! Tomara que a Bibi não me deixe falando com Deus. Muito bem, então estamos de volta aqui pela Rádio 6, a rádio mais alegre da internet. Agora 3 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasola. Estamos aqui com uma entrevista muito bacana com a Bibi. A Bibi acho que caiu de novo. Eita Bibi! Bibi não me deixe! Não se vá! Não me abandone, por favor. Bibi? Ela vai pro celular, ela disse. Ela vai pro celular. Ela vai pro celular. E agora, o que eu faço? Vou ter que tocar mais uma música? Meu Deus! Você vai participando aí através da tag Bibi na 6. A Bibi está caindo que nem adoidado. Tá pior que o avião da Malásia. Alô, Malásia Airlines, patrocina nós. Agora 3 horas e 28 minutos. Vamos fazer uma hashtag aí, você que está pelo Twitter. Vamos fazer uma brincadeira. A Bibi está caindo. Então a gente vai colocar na tag Bibi na 6. Hashtag Bibi na 6. Você coloca assim. Levanta a Bibi. Levanta a Bibi. Ó, lembrando aí que eu vou estar seguindo todo mundo que seguir a Rádio 6 no Twitter. Vou estar seguindo de volta. O Twitter da Rádio 6 é arroba Rádio 6 BR. Sigo de volta e troco likes. Aí. As redes sociais da Rádio 6 é Rádio 6 BR. É, todas as redes sociais do Twitter, o Instagram, o Facebook, Facebook, é Rádio 6 BR, arroba Rádio 6 BR. Eu acho que no Instagram não tem esse negócio de arroba, né? Não sei. Mas você... Tem sim. Tem sim? Então você segue a gente. É tudo arroba Rádio 6 BR. A Bibi está voltando. Não sei, não sei se a Bibi está voltando. Estamos rezando aqui. Vamos fazer um minuto de oração aqui. Nome do pai, do filho, do Espírito Santo. Ó. Ela vai pro celular, né? Ela me falou aqui. Ela te falou? Ela falou assim que a luz dela caiu. A luz dela caiu. Ó, então... Então aproveita enquanto a Bibi vai pro celular. Você envia a sua pergunta através da tag aí pelo nosso Tom Eater. Tom Eater. Tom Eater. Twitter. Vamos mandar aqui um beijo pra Arlete, que é minha mãe. Também pra Bruna, que está pela sintonia. Pra rapaziada aqui pelo Skype. Pro Igor. Oi. Pro Cicero. Também pro... Consegui. Franca Gustavo. Aleluia! Ale! Brasil! Que que é isso, hein, Bibi? Sim, a internet está colaborando bastante. Eu estava chamando Jesus aqui, eu já falei. Eu estava quase acendendo uma vela. Mas aí eu ia falar que eu fazia uma curva, aí eu não vou mais acender a vela, tá? Ai. Tá. Agora tá tudo bem, Bibi? Tá tudo bem. Tô no 3G do celular, pra você ter uma ideia. Ah, que que é isso, meu? Ó, a gente já estava fazendo aqui a tag levanta a Bibi pelo Twitter, viu? Caiu, tem que levantar. Tá certo? Tá certo. Ó, chegou uma pergunta aqui do meu amigo Franca Gustavo. Ele perguntou assim, ó, pergunta se ela conseguiu... Não, isso aqui, isso aqui não dá pra enviar, não. Isso aqui não dá. Tem uma outra aqui, ó, do Gustavo, Gustavo França. Ele perguntou assim, se a sua família ajuda, ou se te passa dicas pra criar os vídeos hoje em dia. Pra criar o vídeo, não. Só que o meu pai, ele me ajuda bastante pra me organizar, ele avisa. Quando tem um compromisso, ele fala, ó, se você quiser gravar esse vídeo hoje, amanhã você não vai precisar gravar, tal. Ele me ajuda bastante na questão de organização. A minha mãe, ela gosta bastante, só que ela fica brava quando eu não deixo de estudar ou tá estudando, me preocupando com o YouTube pra isso, entendeu? Mas ela também me ajuda bastante. E o seu irmão desde o início. É, meu irmão, não com o meu canal, ele se preocupa com o meu canal dele. Mas ele, na verdade, um dos motivos que eu ter criado o canal foi que o gag que ele me mostrou o Minecraft, né? Aí eu gostei pra caramba, decidi gravar e tal. Eu vi um vídeo que o seu irmão aparece e ele fala, você já me grava o dia todo, até eu escovando os dentes. Sim, ele ficou bravo, porque a gente tava indo, a gente tava indo viajar, se não me engano, é, acho que a gente tava indo viajar. E aí eu tava gravando tudo e tal, ele reclamava que do nada eu começava a gravar no imprevisto e aí ele ficava bravo. Cara, mas seu irmão te apoia, o bom é isso que ele te apoia, a sua família te apoia, todo mundo. Ô, Bibi. A galera sempre pergunta, você tem que vergonha de gravar na face dos seus pais e tal? Não, porque desde o começo eu já era assim, então eles sabem o meu jeito e todas as coisas que eu faço, eu não me escondo assim deles. Beleza, ó, o Ângelo Neto, ele queria falar um pouquinho com você. Beleza. Tá pela escuta, Ângelo? Eu tô por aqui, ô, Thales. Pode falar aí pra Bibi. É, o que eu queria falar pra ela é que eu me inscrevi no canal dela só por, só porque ela é doidinha, crazy total, mano. Olha aí, Bibi, o cara tem 70 anos se inscrevendo no seu canal, viu? Atingindo várias faixas etárias. Brincadeira, Ângelo, viu? Eita! Brincadeira, o Ângelo é parceiraço. E aí, Ângelo, curtiu o conteúdo dela? Adoro quando eu recebo vacos. Ó, ô, Bibi. É difícil. Bibi. Oi. Ó, dizem que o YouTube, ele é repleto de panelinha. Quando você começou, era muito difícil ser reconhecido diante de tantos vlogs, canais e caramba, hein? É, era complicado, era complicado, porque... Normalmente, a galera que já era um pouquinho maior, via os canais menores como só mais um canal tentando crescer. E era complicado você mostrar pra pessoa que você realmente ia se dedicar, que você ia tentar melhorar o tempo todo. E é difícil identificar as pessoas que realmente vão levar a sério e que não levam como... Lógico que a gente tem que levar na brincadeira, né? Mas não o tempo todo, sabe? A gente tem que saber se organizar, saber lidar com certas situações. E se for o tempo todo a brincadeira, acho que não dá muito certo. Sim. Oi, falando em organização, quando que você posta os seus vídeos? Você tem algum dia, tipo, posto de terça-feira, de quarta-feira, de quinta e o horário também? Sim, eu posto todos os dias, às 14 e às 18 horas. Essa semaninha eu tô meio parada, desde a quarta-feira até a quarta-feira que vem eu decidi postar um vídeo por dia, às 14 horas. Só que foi por conta das minhas provas, né? Eu entrei agora em cima de prova e como os estudos vêm em primeiro lugar, a gente tem que dar uma priorizada, né? E como que é conciliar estudo e canal no YouTube? É bem complicado, mas eu só mexo no computador de noite. A partir das seis, sete horas que eu entro no computador e aí eu saio às nove e meia. Então tá bem complicado, porque a gente, mesmo que a gente tá fora do computador, a gente fica pensando, sabe? Ah, será que o vídeo de hoje a galera vai gostar? Ah, o que eu posso postar amanhã? Então é complicado dividir as duas coisas, mas a gente vai pegando o jeito e eu acho que YouTube, você tem que ser muito organizado com relação a postar vídeo, porque você tem que ter um certo compromisso com a galera, sabe? Sim. Deixa eu contar uma coisa, você falou de escola e tal, e os seus professores, já viram o seu canal? Pior que já, teve uma vez que eu fiquei muito envergonhada, porque eu tava na aula de educação física, aí tava tendo, ao mesmo tempo da minha aula, tava tendo outra aula de educação física dos menores, só que com outra professora. E aí duas menininhas foram lá, pediram pra professora dela me apresentar pra minha professora, pra elas virem conversar comigo. Então eu fiquei constrangida, porque eles pararam a minha aula, tipo, parou todo mundo, todo mundo prestando atenção em mim, nas menininhas, elas pedindo autógrafo e tal, eu fiquei bastante envergonhada. Mas como a galera toda já sabia do meu colégio, já sabia que eu tinha o canal e tudo mais, ficou mais de boa, assim, mas com um professor é complicada. Como que essa professora conseguiu descobrir? Ela descobriu porque a galera fala muito, né? Às vezes chega numa aula, a gente tá sem assunto, nem alguém fala, sabia que a Tato, né, que eles me chamam de Tato, sabia que a Tato tem um canal no YouTube? Aí surge a conversa, é complicado. Por que Tato? Porque meu sobrenome é Bianca Tato Marques. Ah, Bianca Tato Marques. Ó, Bianca, quantos anos você tem? Eu tenho 15, maio. 15 anos, tá namorando? Não, não, essa pergunta a gente vai deixar pro último bloco. Vai deixar pro último bloco essa pergunta. Ó, pros solteiros, a gente vai deixar pro último bloco. Ela vai responder. Fala aí, Ângelo Neto. Eu nem vou falar nada da Brenda, viu, Thales? Não, não. Já tá dando ideia, né? Não, não, não tô dando ideia, não. Mentira, mentira. Ó, o Ângelo, ele é a voz padrão aqui da Rádio Six, viu? Pra rapaziada que não sabe aí, o Ângelo é voz padrão. Trabalhou comigo também numa outra rádio aí, numa outra... Na Rádio Ricos Gospel. Pra você que curte música gospel, pode acessar aí o site da Rádio Ricos Gospel. A gente tá por aqui. A gente tá por aqui. Tá por aí, né? Então vai lá, Thales, manda aí. Manda aí. Ô, Bibi. Bibi? Bibi? Oi. Bibi, o que que você fala no início do seu vídeo? Que é muito difícil. Você fala, oi, eu sou a víscera. Como que é? Eu sou a víscera. Nossa, galera, é a pergunta que mais me fazem, né? Que eu falo no rapidão e tal. E eu não consigo tentar. Você pode fazer pra gente uma vez? Entendi. Faço. Rapidão? Rapidão, rapidão. Então vamos lá. Oi, gente, que é Bibi. Você não vai tentar mais o vídeo de bom, galera. Aí eu apresento o jogo e tal. Tá pago. Mas o que que é isso? Eu não entendi nada. Eu falo, oi, gente, aqui é a Bibi. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, galera, aí eu falo do jogo e tal. Meu Deus. Ó, tão querendo saber se você namora, viu? Mas a gente vai deixar pro último bloco essa pergunta. Sério, ô, Bibi, eu entendi aqui era, oi, eu sou a víscera. Várias vezes. Aí eu falei, o que que é isso? Será que eu tô entendendo errado? Não, o pior é que eu dei replay, eu acho que, não sei, meu. Eu vi, acho que eu vi quase todos os seus vídeos. Quase todos. Eu viciei, sério. O pior é que é difícil eu entrar em um canal e viciar, assim. Tipo, do nada. O Ângelo sabe que eu vejo vários canais, mas tem alguns que eu falo, ah, é muito ruim, eu não vou ver. Sai, sai pra lá. Mas o seu eu gostei, sério, eu gostei mesmo. Tem uns que dá até vergonha alheia, né? Nossa. Ah, brilhada. Nossa. Não, é sério, é sério. O canal dela é muito bacana, ela é muito dinâmica, sensacional. E eu sou muito crítico pra falar sobre esse tipo de coisa, né, Thales? Sim. E pra falar pra você. Aprendi com o mestre. Futurão que ela tem aí, ela é vlog, agora virou, começou a fazer vlog também, sensacional. Muito bacana mesmo. Sim, vai crescer demais. Ô, Bibi, uma pergunta polêmica aqui. Dá pra tirar uma graninha com o YouTube? Dá. Dá pra tirar. Dá pra tirar. A galera, a galera sempre pergunta, ah, você ganha dinheiro e tal? Me fazem muito essa pergunta também. Mas no começo eu não ganhava dinheiro nenhum. Eu comecei a pensar em monetizar o meu canal, que é ganhar dinheiro, né? Quando eu comecei a ter muita despesa com câmera, que eu queria investir e ter uma melhor qualidade e tudo mais. Quando eu comecei a investir nesses equipamentos que eu vi puto, eu tô gastando demais. Aí eu peguei o método de poder ganhar dinheiro. Aí deu certo, né? Não é muito que a gente ganha, mas a gente consegue ter um dia. É muito bom pra gente organizar, né? A gente saber administrar, ganhar dinheiro desde pequeno. Porque eu não consigo me ver como adolescente ou grande, sabe? Ainda me vejo como uma criança. Então é muito legal, assim, você ganhar um pouquinho mais no mês do que você ganha na mesada e tal. É bem legal pra você poder administrar. Sim. E você já participa de alguma network também ou não? Sim, sim. Eu sou da Paramaker. Paramaker. Ó, não é fraca não, hein? Paramaker. É do Felipe Neto, né? Sim, sim. O que é que é? Brasil! Aô, potência! Você viu que não é fraco não, né, DJ Ângelo Neto? Não é fraco não. É, não é fraco não. E aí, Thales, vai mandar ou não vai? Mandar o quê? Mandar um som, mandar uma música bacana em homenagem à nossa queridíssima Bibi. A gente tem que ler as tags no Twitter pra você... Ah, tem que ler as tags. Isso, você já enviou a sua pergunta, DJ Ângelo Neto? Eu não, pergunto aqui mesmo, cara. Não, você tem que enviar a sua pergunta, cara. Não, ó. Só porque você tá aqui na conferência, você tem que enviar a sua pergunta. Ô, Pedro, pra rapaziada que não sabe como enviar a pergunta, fala aí, Pedro. A hashtag no Twitter é Bibinacix. Você manda lá que a gente vai tá lendo. Eu tô dando favoritando em todo mundo lá pra saber que a gente tá lendo aqui. E quando você quiser que lê aqui as perguntas, é só você falar. Ô, Bibi, qual que são as suas redes sociais? Minhas redes sociais eu uso bastante. Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. São as que eu mais uso, assim. Todas elas é Bibi Tato. Todas elas Bibi Tato. Como que é? É com dois T's? Sim, é Bibi T-A-T-T-O. Beleza. Ó, a gente vai com uma música, com uma outra música aqui do Justin Bieber. Daqui a pouco a gente tá de volta aqui pela Rádio 6. Esse é o Talk 6, o seu artista preferido aqui na Rádio 6. Talk 6, o seu artista preferido aqui na Rádio 6. Você está ouvindo o Talk 6, o seu programa de entrevistas. Muito bem, então, estamos volto aqui pela Rádio 6, a Rádio Internet. Com o programa Talk 6, o seu artista preferido aqui na Rádio 6. Talk 6, o seu artista preferido aqui na Rádio 6. Hoje com a presença, Tela Bibi. Peraí, 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 peraí. A gente entrou nos 20 Topics. Entramos nos 20 Topics. Pedrão. Entramos! Aí sim. Que felicidade. Vamos fazer... Aqui, ó, a menina tirou o print. Vamos fazer assim, rapaziada. Você que está pela sintonia, está pela sintonia da Rádio 6.com.br. Vamos fazer uma contagem, uma brincadeirinha, ô Bibi? Vamos fazer uma brincadeirinha. Vamos falar assim, ó. Uma tag bem personalizada e bem assim, bem clichê também. Assim, ó. Você vai digitar agora aí no seu teclado, hashtag Bibi na 6. Eu acho a Bibi muito legal. Que tag bacana pra gente, hein? A hora. A hora. Mais criatividade, hein? Essa criatividade do locutor, hein? O que você achou, Bibi? Maravilhoso. Maravilhoso essa tag aí. Aô, potência. Então você vai pelo Twitter, hashtag Bibi na 6. Eu acho a Bibi muito legal. No 3, hein? Vamos contar, vamos contar? Vamos, vamos, vamos. Vamos, Bibi. 1. 2. Vai, fala o 3 também. 3 e... Vai! 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 Volta essa tag aí. Vamos brincar aqui. Muitas perguntas polêmicas chegando por aqui. Daqui a pouco o Pedro vai estar dando uma lida aí. E olha, Bibi, tem uma pergunta aqui. A pergunta que não quer calar. Se você está namorando. Não, vamos deixar pro último bloco. Não pode. Não pode. Não pode. Não posso. Não pode. Ô, Bibi, falando em coisas estranhas, não que o namoro seja uma coisa estranha, tá? Mas, ó, você já recebeu o presente dos seus fãs? Já, né? Já. Eu vi antes de um vídeo, sei. Muitos presentes, diga-se de passagem, né? Sim, sim. Você já recebeu alguma carta de metro? De metro ainda não. Eu fiquei sabendo que fizeram, só que aí não conseguiram ir aonde eu estaria, a um evento que eu estaria, e aí ficou lá na casa da pessoa, me mandaram foto e tal. Ó, relaxa que até o final da entrevista a Bibi vai estar passando o endereço dela, viu? Então você pode virar pra casa dela. Vai, Bibi. Ô, Bibi. Oi. Você já recebeu algum presente estranho? Estranho? Estranho não. Eu já recebi vários e tal, mas estranho. Já chegaram a me dar dinheiro. Já chegaram a me dar cinco moedas de um, assim. Cinco reais já me deram em um envelope e tal. Eu achei estranho. Eu achei estranho. Tá bom então, né? Então, hein, se fosse mais uma moeda em um C6. A galera ficou, porque eu tô piscinando de um computador e tal, eu acho que queria me ajudar. Você viu aí, né? Então a gente piscinando de dinheiro. É lá, hein, né? Não, se fosse mais uma moeda em um C6. Piada ruim, hein? Nossa. Piada do tiozão. Vamos lá. Piada do tiozão. Nossa, pera aí que eu vou ali no banheiro, já vou. Vou deixar aquele entrevista ruim. Alô, rapaziada. Tô indo embora. Tchau. Tem pergunta lá. Já três minutos atrás aí, ó. Tem pergunta? Luiz Félix. Tem pergunta. Calma aí, calma aí. Ó, Bibi. No próximo encontro, então, já que você não recebeu nenhum presente estranho, no próximo encontro eu vou te dar um porta-retrato com uma meia dentro, beleza? Fechou? É os dois? Então tá bom. Ai, meu Deus do céu. Agora na Cic, são três horas e cinquenta minutos. Nossa, como o tempo passa rápido, hein? Dez minutos. Só tá dez minutos pra acabar a entrevista. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não é verdade. Não é verdade. Ô, Pedro, você tá acompanhando aí o Twitter da rádio? Pedro sumiu. Pedro ou Pedro? Pedro. É a Conexão Bahia. Fico. Alô, Pedro. Pedro morreu. Errou. Ô, Ângelo, você tá aí pela hashtag BibinaSix? Tá aqui. BibinaSix. Luiz Félix fez uma pergunta aí pra ela. Me ajuda aí. Me ajuda aí, vai. Se você não fosse youtuber, você seria... Você... Ô, 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 ô. Pão de batata. Se você não fosse youtuber, o que você queria ser? Nossa, isso nunca começou... Na verdade, eu sempre quis ser apresentadora e tudo mais. Mas eu não tenho certeza, assim. Até porque eu quero muito ser youtuber, sabe? Eu não consigo pensar em outra profissão, assim. Você tem perfil mesmo de apresentadora. Mas é quase uma Tata Werneck. Vamos lá, pai. Não, não. O início do vídeo é igualzinho a Tata Werneck falando. É, como que a gente faz... Na edição, como que é o efeito que a gente põe lá, Thales? Pra ficar mais rápido lá, o... É o pitch. É, o pitch. Não, mas tem outra coisa. Tem outro nome lá, cara, que a gente coloca. Ela esqueceu o nome agora. Enfim. Mas ela já entra e começa... Opa, tamo aqui. Opa. Ô, Bibi, você pode colocar aquela... Sensacional, Bibi. Você pode colocar aquela... Sensacional. Você pode colocar aquela derrapada do carro, sabe? Mais alguma, Letão? Cara, tem... Não sei se essa aqui já foi... Não, não sei. Eu acho que você tá pela teme errada, viu? Eu só acho. É aqui, brother. É aqui, ó. Hashtag Bibi na Six, cara. Isso, isso mesmo. Isso aí. Cadê? Eu não tô achando pergunta. Tem um pessoal comentando aqui, falando uns negócios aqui. Envie sua pergunta. Não envie... Não envie coisas indecentes. Envie sua pergunta aí pela tag Bibi na Six. O Pedro sumiu. Eu não sei o que ele foi fazer. Não, não, não. Não tenho ideias. Ah, a Gabi falou. Conexão Bahia. Morri. Você que desabra é essa, cara? É, acho, 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 acho. Sonha em ir para algum canal de TV? É a pergunta do Igor Daniel. Eu não gosto muito, assim, de TV. Eu gosto mais de YouTube e tal. Porque a gente pode... A gente tem mais liberdade de falar o que... Não o que quiser, né? Mas a gente tem mais liberdade no YouTube. Eu curto muito mais YouTube, internet e tal. É mais bacana, né? Internet é mais... É, mais bacana. É. E a resposta da galera é em cima ali. Você aparece na televisão, aí quando você vai no shopping, a galera fala, ó, aquele negócio que você fez. Não, ali no YouTube é bacana que a galera dá lá logo o pitaco, já, né? Fala um monte. Sim, sim. É legal aparecer em programa e tal, mas eu não imaginaria, assim, apresentando um programa e tal. Eu gosto mais de ter o meu programa no YouTube, vamos dizer assim. É mais legal também a interação, né? No YouTube. Porque na televisão você não tem tanto a interação quanto você tem no YouTube. Exatamente. Às vezes na televisão você tem uma hashtag lá, Masterchef. Só que o Masterchef já foi faz tempo pra galera que não sabe. E aí fica lá aquela hashtag. Eu não entendo aquela hashtag, sério. Eu não sei se você assiste Masterchef. Masterchef, cara. Cara, eu não entendo. Todo mundo já sabia quem ia pra final e continuava com aquela hashtag lá pra escolher. Sério. Não sei pra que que serve. Vamos lá, o Márcio. Márcio, bom, enfim, eu não tô enxergando porque eu tô meio longe do computador. E o tiozão dá piada boa. Mas eu consigo ler a pergunta. Quando vai vir para Porto Alegre? Beijos, te amo, sua linda. Putz, Porto Alegre. A galera sempre pede pra ir. Já me pediram bastante pra ir pra Recife. Sempre falam. Mas assim, por exemplo, o Rio. Eu queria conhecer muito o Rio. Então, quando eu for pra outros estados, eu vou fazer com certeza um encontro de inscritos. Se der tudo certo, né? Porque eu quero conhecer a galera de outros estados. Então, sempre que der certo, eu vou tentar fazer um encontro de inscritos. Muito bem. Então, peraí, Cláudio. Então, eu já vou falar pro Márcio. Márcio, já faz uma campanha aí. Já pega, já compra a passagem pra ela. Marca o lugar. Paga o hotel. E ela vai. É, ó. Maravilha. Isso, isso. É fácil. É fácil. O que é isso, hein? DJ Antio no Neto? Tô falando. O que é isso? O que é isso? Ô, Bibi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tá chegando a quase 200 mil inscritos. Você já pretende fazer um encontro ou um vídeo especial assim? Eu vou lançar uma música quando chegar a 200 mil inscritos. Uma música? Sim, sim. Uma música que eu mesma fiz. A gente tá trabalhando nela ainda em videoclipe e essas coisas. Mas essa vai ser o especial, né? Quando chegar a 200 mil. Você pode cantar um pouquinho pra gente? Posso. Posso cantar um refrãozinho. Na verdade, o refrão é complicado porque ele é duas partes, sabe? E essas duas partes é uma, tudo juntinho na outra. Então, eu vou cantar uma só. É assim. Porque tudo nessa vida tem que ser assim. No início é perfeito e a maldade estraga até o fim. Aí tem a segunda parte. Para e pensa naquilo que você fez. Sorrisos enormes se desmanchando mais uma vez. Muito bom. Sensacional. Salva de palmas, Thalê. Salva de palmas. Vou tacar as palmas. Pertácula. Pô, já vou fazer o remix, Thais. Já tô pensando, né? Beleza, depois eu te passo, você manda o seu remix aí. Aí, Bibi, já tem um produtor, viu? Né? Tô vendo. Ô, Bibi, quando sua prima, ela foi pro The Voice, você também pensou em ir pro The Voice? Não, não. Nunca pensei assim. Eu nunca me imaginei no nível The Voice. Eu sempre brinquei de cantar e tudo mais. Mas cantar profissionalmente, ainda não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você canta muito bem. Melhor que vai. Obrigada. Alô, alô, alô. Ó, o Gabriel Jerônimo. Muito bom. Gabriel Jerônimo. Você perguntou bem assim, qual que é o seu animal favorito? Meu animal favorito? É... Eu sempre quis ter um gato ou um hamster. Sempre, sempre. Mas eu tenho um cachorro. Curto muito cachorro também. Mas eu gosto mais de cachorro pequenininho, sabe? Que dá pra apertar, abraçar e tal. Outra piada aqui, né, então? Se a Six tivesse um gato, ele não teria sete vidas. Ele teria quantas vidas? Sete. Pior que a minha, mano. Você conseguiu, cara. Ah, vai. Pois, fala aqui, ó. Ai, cara, o pessoal tá mandando várias mensagens aqui pra Bibi. Sensacional, viu, Thalice? Sensacional. A gente entrou nos Trend Topics, mas olha, tem mais três minutinhos. Envia a sua pergunta aí, a sua dúvida. O que você tiver de dúvida sobre a Bibi. Hoje ela prometeu que vai responder. E, ó, faltando um minuto pro final do programa, a gente vai soltar a tal pergunta do João Kleber. João Kleber. Pra ver se ela tá namorando. O Brasil vai responder aqui. Vai responder. Você que é solteiro aí. Vai responder. Ô, ô, Ângelo. O que que você... Aqui, ó. Tem uma pergunta da Luísa aqui, ó. Luísa, hashtag Bibi não sei tu ficar. Peraí, peraí, peraí. Momento em Portugal. A que foi pro Canadá? Não, não foi, não. Tá pior do que o tiozão, hein? Tá andando muito comigo, viu, Sertani? É sensacional. Bom, vamos lá. Da Luísa, né? Luísa Mota. Vamos lá. É Mota. Mota, pronto. Mota. Se os seus pais mandassem você excluir o seu canal pra focar nos estudos, o que você faria? Eu ia entrar em depressão. Sério. Porque... Eu também. Atualmente, é o que eu mais amo de fazer na vida, assim. Eu não tenho outro passatempo. É a coisa assim, quando eu tô triste, eu falo, vou gravar um vídeo e tal. Então, sabe? Você destruir com a coisa que mais te faz feliz é complicado. Então, acho que não vai chegar a esse ponto, assim. Eu tenho que saber diferenciar os estudos do canal. Se eu conseguir me dedicar nos estudos e tudo mais, eu acho que não vai chegar a esse ponto de ter que excluir o canal. É, não. Não acho que não chegue a esse ponto mesmo, não. Não é, Thalice? Não precisa disso. É complicado. O Pedro acho que está enciumado. Cadê o Pedro? Alô? Ó, o Diogo perguntou bem assim, qual que é a cor favorita da Bibi? Minha cor favorita é vermelho. Ó, e o Cota Play tá perguntando bem assim, como você ignorou os haters no começo do canal? Ignorou. Eu... Ah, não tem como um jeito de ignorar. É simplesmente não ligar, sabe? A gente... Tem muita gente que simplesmente faz de maldade pra você parar, desistir. Mas você tem que saber lidar com os comentários que vão te fazer bem. Saber, ah, ele falou isso, mas é pra eu melhorar. E tem muito comentário que fala só pra me deixar mal mesmo. E alguns conseguem. Conseguiam, pelo menos. E eu tô... Cada dia eu tô tentando melhorar esse esquema de não ligar pra hater e tal. Bibi, eu vou te falar uma coisa. Os haters são os que mais divulgam o seu trabalho, viu? Sim, exatamente. Os haters vão lá. Olha, sabe? Por isso que é bom de vez em quando fazer alguma coisa bem ruim pros caras ir lá criticar, entendeu? É, isso é polêmica. Fazer uma coisa a nível latino. Vou começar a fazer essas coisas, cara. O que é isso aí, Anjo do Neto? Você é o fã número um dos haters, casalhão. Os haters. Que fãs incubados, assim. Vamos criar um fandom dos haters. Bora. Bora, bora, bora. Eu que virei... Haters love. Haters love. Eu que virei super fã dessa menina aqui, a Bibi, a Bianca. Ó, Bibi, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio 6, viu? Muito obrigado mesmo. Imagina, obrigado pelo convite. Foi um prazer. Dessa vez eu não vou esquecer de falar que as portas estarão sempre abertas, viu, Angelo Neto? Boa, boa. Ó, só tem mais uma aqui. Essa aqui é bem bacana. Que legal, cara. Exato. A Beatriz Bernardes perguntou. Bibi, você tá pensando em alguma viagem para vir para Portugal? Manda beijos para mim e pronto. Portugal, sim. Eu quero muito ir para Portugal. Na verdade, viagem, eu não tenho ainda uma viagem marcada para Portugal. Mas, quem sabe, ano que vem, depois do ano que vem, vai saber, né? Quando surgir a oportunidade, claro que eu vou. Ó, os empresários aí, quem quiser pagar a passagem de novo, né, Angelo? Tá fácil, bro. É, tá muito bom pra ir, né? É só ligar para a Bibi, dar um jeito e pagou a passagem, pôs o dinheiro na conta do cachê, ela tá lá em Portugal, ela vai para o Rio de Janeiro, né? Vai para o Carnaval da Bahia. Lógico que a gente tem ela vai junto. Opa, Bahia? Lógico. Olha o outro Bahia. Bahia? Bahia. Olha lá, Bahia Salvador, cadê o Pedro, né? É o Pedro, é o Pedro. É, claro. Oxi, o Pedro é da cidade que só tem ele na cidade. Como que fala o Bibi aí na Bahia, ó, Pedro? Cara, eu não sei não. B, B. Eu não sei nem como é que eu chego na minha casa. Pô, é por isso mesmo. Deixa quieto, deixa quieto. Essas piadas nível 2, né? Ó, agora pergunta que não quer calar. Vamos soltar aqui o negócio. Rapaz, tá difícil aí. Não, é que não dá para ouvir, mas eu solto a vinheta, entendeu? Entendeu. Entendeu. Depois você vai escutar isso no negócio. E aí, Bibi? Como está o seu coraçãozinho? Meu coraçãozinho? É. Eu não estou namorando. Não sei o que pareça. Galera sempre acha, mas não, não, galera. Olha, a Bibi não está namorando, viu? Faz bem. Sim, não estou namorando. Faz bem. Oi, Júlio Neto, você tem idade para ser o pai dela. Exatamente, exatamente. Por isso mesmo. É a cabeça de papai. O conselho do tiozão. Exatamente. A gente vai criar um quadro aqui nas entrevistas, que vai ser o conselho do tiozão. Muito bom, muito bom. Muito bom. O conselho do tiozão hoje é pagar passagens para Bibi e cachê gordo. Viu aquele cachê bem bacana? Sabe aquele cachê Nutella que é gordo? Sim. Aquele cachê Thales Castro. Boa, muito bem. Muito bem. Olha só, rapaziada, esse foi o programa TalkSix, o seu programa de entrevistas aqui pela Rádio Six. TalkSix. O seu artista preferido aqui na Rádio Six. E olha só, rapaziada, para você que não curtiu o nosso Twitter, é twitter.com barra Rádio Six BR. O Facebook também é facebook.com barra Rádio Six BR. Lembrando que toda sexta-feira, às 15 horas, tem um entrevistado aqui. Na próxima sexta-feira, eu não sei quem é, mas com certeza vai ter um entrevistado. Surpresa, segundo eu vou divulgar. Isso, segundo a gente vai divulgar. Então você fique sintonizado aí no nosso Facebook, no nosso Twitter, no nosso Instagram. 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 Ô Bibi, quer mandar beijo pra alguém, abraço pra alguém, pra finalizar aqui pros seus vendors, pros... Pra quem... Pros haters. Pros haters também? Pros haters. Ah, queria agradecer a toda a galera que participou aqui, né? Que é o que eu pedi lá pra participarem e tudo mais. Beijão pra vocês que são feras. Então, Bibi, você tá indo pelo chat da Six? Peraí, eu vou entrar aqui. Então, ó, pra você que não entrou, agora eu vou fazer o momento ferrando a Bibi. Então você entra aqui... Tipo Face Bullying, né? Isso, tipo Face Bullying. Você entra aqui pelo chat da Rádio Six... É www.radiosix.com.br. E clica em bate-papo ali, onde tá escrito meio roxinho. É uma cor meio diferente. É uma cor meio diversificada. Então você entra por ali. Que é a Bibi. Eu vou tá falando aqui. Então entra logo. Entra logo, viu? Entrou, Bibi? Tô aqui. Tá aqui? Vamos esperar um tempinho aqui pra rapaziada entrar. Cerca de... De... Estive aqui. Vamos pro primeiro passo. Pronto, segundo. Já entrou todo mundo. Já deu tempo. Já deu tempo. Ó, pra você que quer beijo, grita eu. Você vai mandar beijo pra todo mundo, viu, Bibi? Não. Tá bom? Grita eu. Pra você que quer beijo, coloca eu. Fala eu. Fala eu. É isso? Grita eu. Vamos ver. Eu acho que tá... Eu acho que tá... Eita, poxa. O chat vai explorar. Vai, gritar não. Vamos flodar nesse chat aqui, vai. Não tem isso. Eita. Jack, Breno, Lara, João. Meu Deus, muita gente. Cota, Caju, Gabs, Breno. Acho que já falei, Breno, mas tudo bem. Caraca, muito nome. É só fronchar a barrinha. Vamos, Bibi, que senão você vai tomar um choque. Boa, boa. Com o Kerbu, Dione, Vanessa. Grita eu. É muita gente. É muita gente. Foi, foi o bem pra todo mundo. A Beatriz falou que vai pagar o cachê pra ela. A Beatriz foi. Aí, Beatriz, é nóis. Portugal. Pra Portugal. Internacional. Você vê, né? O que que é isso? Na Europa, só me traz um Chanel lá. Não, o bom é que o euro tá baratinho, né? Ai, meu Deus. Bibi, olha, sempre que você quiser voltar aqui pra Rádio 6, as portas estarão abertas pra você chamar os seus amigos. Todo mundo fazer a zona aqui, porque você sabe que me rádios tu rádio. Bom. Eu adorei entrevista, bate-papo bem bacana. Eu que me surpreendi com a Bibi, eu já era um pouco fã. Eu não conheci o seu trabalho, eu conheci através do Pedro. Mas quando eu assisti, cara, eu achei sensacional. Principalmente aquele... Olha, a vida, será? Que eu não sabia o que você falava. Eu queria descobrir. Ah, agora eu descobri, agora... Mas aí você lança outro, beleza? Mentira. Obrigado, viu, Bibi? Obrigado mesmo. Imagina, obrigado pelo convite aí, galera. Beleza. Ângelo, quer mandar um abraço pra alguém, Ângelo? Quero mandar um abraço pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Beleza. Tiozão mesmo, tipo o Xuxa, tá ligado? Tiozão mesmo. Você nem sabe o que é isso. Você nem sabe o que é show da Xuxa. Show da Xuxa. E você, Pedro Borges? Agradecer a galera aí que ouviu a Rádio Six, que colocou a gente nos Trend Topics bem rapidinho. Mas a gente entrou lá. E me sigam aí no Twitter, arroba, P-E, Borges, sem o E no Borges. E, G e S. Beleza. O meu Twitter é Thales Castro, com dois As, é T-H-A-A-A-A-L-E-S. E finalizando aqui, eu vou mandar um abração pra Ana Beatriz, pra Festa da Paula, pra Nath, pra Yuka, pra Nena, pra Endria, pra Naizão, pro Gustavo França. Gustavo França, que é da faculdade. E um super abraço pra você. Também pra Melissa. Melissa, não sei se está sintonizada. Também pro grupo Fui Dispensado, cara, que é o grupo, sei lá, de onde surgiu. É os grupos do WhatsApp. Obrigado aí, rapaziada. Ó, peraí, peraí. Mandar salve lá pra galera do grupo do Entrevistados, da Rádio Cis. Isso, o grupo do Entrevistados. Pro Matheus Goline, pro Marcos Freitas, e pra galera que está lá. Isso. Ó, dá o meu Twitter aí pra galera, Thales. Qualquer o seu, eu acho. Pode passar, pode passar. Arruba DJ Ângelo Neto. Isso. Ó, Bibi, e o seu Twitter também? Seu Twitter, seu Facebook? Pra quem quiser contratar você pra show, pra levar em evento, como que faz? E-mail pra contratar. Todas as minhas redes sociais é Bibi Tatu. Bibi T-A-T-T-U. Muito fácil. Bibi Tatu. Bibi Tatu. Isso. Eu vou mandar um abraço pro Cecil. Cecil, não deu pra te colocar nessa entrevista, mas na próxima eu coloco, viu? Também abração pra Nath. Meu, uma hora é pouco tempo. A gente tem que começar a fazer duas horas, viu, Pedro? Pra colocar a rapaziada online. Passa voando. É, passa voando. Hoje não deu. Mas a gente vai marcar uma outra entrevista com a Bibi, quando ela tiver com um milhão de inscritos. Opa! Demora muito. Não, vai passar rapidinho, meu. Acho que, sei lá, um mês ela já tá com um milhão. Imagina. Quem dera. Não, mas tá crescendo muito. Seu trabalho é muito bom, viu? A gente vai finalizar aqui com o som de Jason Derulo, In My Head. Daqui a pouco a gente tá de volta. Daqui a pouco a gente tá de volta, não. Esse foi o Talk 6, o seu programa de entrevistas, aqui pela Rádio 6. Muito obrigado. Um beijão pra Nath. Dou breve. Fui! Tchau! Vocês tão ouvindo o Talk 6 com o seu programa de entrevistas. É menino, é menino, é menino.